A nossa olheira, que é conhecida por todos, é muito boa. Este pão não leva nem tanto fermento, nem tanta vitamina, que é para não fazer alteração da olheira. Depois vai para aquelas panelas grandes a cozer durante horas, não é? É tudo amassado à mão, tem que deixar arrefecer um bocadinho, não é? Porque aquilo que é, é tudo, depois leva os condimentos e é toda amassada. E depois, para meter a olheira da maçã, depois da massa estar completamente pronta, parte-se amassado e depois é introduzida na massa normalmente. Não leva mais nada, a massa é igual a outra, só que só leva a maçã. Depois vai para aquela máquina de lixeira, que também manualmente e é toda manualmente. Pronto, é assim que nós fazemos a nossa olheira, no qual eu digo agir, depois é o produto final de ir ao alumno de lanha, que aceita com lanha, e depois distribui e engasta da vez que é muito bom. Então, eu vou te ver.